Música 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 Estudantes que participaram dos programas estratégicos de indução à formação de recursos humanos em engenharia e tecnologia da informação da FAPEAM receberam na tarde desta sexta-feira notebooks após terem sido aprovados em universidades públicas do estado Eu acho que esse projeto ajuda muito porque tem muitos jovens que precisam de esclarecimento sobre as áreas que ele pretende seguir A área de engenharia é uma área muito promissora, certamente, mas para cursar você tem que ter uma boa base Então eu acho muito importante a preparação Eu sou o primeiro da família a fazer uma faculdade Assim eu não tinha muito conhecimento, meus pais também não são formados Aí com a vinda para esse projeto eu pude aprender mais os professores também, os profissionais, as palestras que teve Eu pude ampliar o meu conhecimento, até ensinar para os meus pais algumas coisas O programa foi criado para a formação de recursos humanos para as engenharias Então ele tem uma fase, que foi a fase que eles finalizaram dentro da RHTI e para a engenharias Que foi a fase da educação básica E o objetivo é que todo aluno que passasse para a universidade nas áreas das engenharias Nós tivemos muito mais do que esses alunos Tivemos alunos que passaram em outras áreas do conhecimento Mas o programa tinha continuidade na graduação para aqueles que passaram em engenharias Ou nas áreas de tecnologia da informação De continuar recebendo o apoio da fundação Com instrumentos de trabalho Bolsa para que pudessem ter maior dedicação aos estudos E uma formação mais densa em engenharia Então essa é a fase do programa que esses alunos estão vivenciando Estimular o surgimento de profissionais nas áreas de engenharia e tecnologia da informação Pode ser o primeiro passo para a diminuição da falta de profissionais nessas áreas Eles são incentivados na área das engenharias Através de laboratórios, através de aulas diferenciadas Nós percebemos que o programa foi um programa exitoso Porque o programa tem essa finalidade mesmo Ele tinha essa finalidade Que era a indução para as engenharias E super importante o momento aqui Que você vê coroado mesmo o êxito do programa Os programas são iniciativas do governo do estado Financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM E realizados em parceria com as Secretarias de Estado de Educação E pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, SECTE O que a gente viu aqui hoje então foi a materialização de uma ideia que nós antevimos lá Qual era? Se nós dermos todas as condições para que os alunos da educação básica Tenham acesso a uma boa educação, um bom preparo Eles vão ingressar em áreas do conhecimento Tão concorrido como é o caso da engenharia e da área de TI Onde normalmente quando se acessa são alunos provenientes de escolas particulares Nós quebramos esse paradigma Onde normalmente quando se acessa são alunos provenientes de escolas Onde normalmente quando se acessa são alunos provenientes de escolas